O que será que eu faço com esse canivete? Eu tô com um canivete na prisão! Isso é tudo muito ilegal! Se eles me pegarem... Deixa eu tirar ele da minha mão? Porque vai se algum deles me ver com o canivete. Aquele guarda parece que ele tá de olho aqui na cela. Talvez sim. É o que eu tô desconfiando, TV. Mas só que você não acha muito estranho? Aquele... Aquele cara lá, eu ainda nem sei o nome dele. Aquele cara me dá um canivete. Ah, se você não gostou, então me dá, ué. Peraí, você quer que eu te dou? Sim, me dá um canivete. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não! Você tá ficando maluco? Eu não sou louco de dar um canivete pra você. É, mas eu sou louco de ter um canivete. É, isso é um fato, mas... Mas eu não posso, como que eu posso confiar em você? Você, você é um maluco e vai saber se você vai usar esse canivete contra mim. Isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Já tem uma interação, a gente tem tudo, essas coisas e tudo mais. E outra, nós somos... Membros de gangue. Ah, nós somos membros de gangue. É, parceiros da mesma gangue. Tá, mas por que você tá me cochichando isso? Ah, você quer que eu fale alto? O maluco pode vir aqui e falar de novo. Não, 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 não. Não precisa. Senão ele vai aqui ficar... Não, não, não. Não, não, que eu detesto ele. Ah, tá, tá. Ufa, ainda bem. Pelo menos ele não vai ficar aqui enchendo nossas paciências. Tá bom, ó. Então, já que você me disse isso, eu acho que eu posso confiar em você, não é mesmo? Pode, é claro. Eu acho que 200%. Ah, tá bom. Então, eu vou te dar, mas use com sabedoria. E também... Sim, mestre. Não vai ficar andando com ele por aí, não. Esconde ele em algum lugar, em algum lugar que ninguém acha. Ainda mais você que deve conhecer bastante a prisão aqui. Claro, claro. Oxe, você é o esconderijo perfeito pra guardar isso. Já vi o suficiente pra saber. É? É sério? Claro. Como eu disse, cabelo grande foi pra isso. Ainda mais tem a cama, tem a pia, tem alguns outros lugares aí que se eu entregar você pode encontrar minhas outras coisas. Então é melhor não. Então quer dizer que você tem outras coisas? Algumas coisas, mas nada como um canivete. Eu, hein? Isso... Tá, tá, tá bom, tá bom. Então, ó. Ele tá virado pra lá, ele tá virado pra lá. Pega aqui, pega aqui. Pode, me dá. Tá. Eu acho que ele nem viu. Tá, tá, tá. Tudo bem. Pera aí. Quantas pessoas será que dá pra fazer? Uma brincadeirinha com isso, antes de quebrar a ponta. Pera aí, pode me devolver. É zoeira. Zoeira? Você tava começando a dar risada, assim. Eu, hein? Isso aí é coisa de maluco. Você vai fazer alguma coisa com isso aí, hein? É claro que eu vou fazer. Eu vou esconder que eu não sou otário. Eu fiz isso pra te assustar, porque eu sabia que você era marido. Tem certeza? Eu, hein? Eu ainda não confio muito em você, não. Você dá uma de doida aí. Você sair aí... Usando e saindo as pessoas. Isso aí é perigoso. E não vai falar que fui eu que te dei, não, hein? Eu vou espalhar pra... Eu vou acabar espalhando pra qualquer pessoa que queira uma informação de que eu recebi um presentinho do novato. Não, vou dizer que eu consegui isso da melhor maneira possível. Roubando. Que... Eu, hein? Isso é coisa de louco. Mas ainda bem que eu me lembro disso. É estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência? É claro, porque se eu disser que eu ganhei um presentinho por aí, então vamos achar que eu só vivo de caridades e tudo mais. Eu não sei me virar sozinho. Mas vindo de você, ou mais vindo de mim, dos meus próprios feitos, eles vão temer a mim. Entende? Ah, entendi. E se eles não te achassem louco, eu acho que eles até iriam acreditar nisso. Mas, tudo bem. Então eu só vou descansar um pouco até o nosso banho de sol chegar, tá bom? Ah, também. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Descansar um pouco. Já vale tempo que eu não faço isso. Não, vou continuar apelando a cama. Eu vou morrer. Essa vida de detento aqui vai me deixar bombado. Eu tô até vendo. Eu já tô sentindo meus braços ficando mais fortes, cada vez mais fortes. É isso aí. Ainda não, ô maluco? Ô TV! O que foi? Ué, você não tava me olhando fazer os meus exercícios, não? Vindo a minha força? Pra quê? Ué, pra quê? Pra me ver fazendo a minha força, me esforçando. Você também não quer fazer? Não, 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 não. Daqui a pouco deve dar o horário e tudo mais. E também eu não sou a morte de levantar peso, né? É sério isso? É, eu sou mais de correr, essas coisas assim. Hã? Hum, mas eu nunca te vi correndo aqui na presa. É que hoje não era dia de correr. Ah, então, digamos assim que o seu dia de correr é quando você escapa da série e sai correndo pela presa? É, digamos que ali é um bônus. Tem alguns dias que eu tô expirado, eu dou umas voltinhas aqui na quadra. É sério isso? Ah, pior que pode, né? Quando, quando, quando é, digamos que banho de sol, pode correr à vontade, né? É claro, você pensou que era o quê? Só ficar deitado aqui no chão tomando banho de sol literalmente? É, eu pensei que era ficar aqui conversando com os colegas, ou emalhando, buscando o, sei lá, o supino. Claro, você é burro. Eu, eu não. É que eu sou novo aqui, eu nunca fui pra prisão antes, né? Eu não sou igual você que já é veterano aqui, já moro aqui. Pois é, né? Ai, ai, gostei. É, fala nisso, você viu o Ian? Eu não vi ele hoje. Eu nem quero ver. Se eu ver ele, eu vou dar um soco nele gratuito também. Oxe, mas por quê? Sei lá, tô afim. Você vai dar um soco nele só porque você tá afim de dar um soco nele? Ih, o Ian, isso é coisa de doido. Tá bom, mas ó, seguinte, eu acho que ele deve estar fazendo as coisas dele. Ele sempre assume assim do nada, depois volta como se nada estivesse ocorrendo. Tomara que ele não esteja fazendo nada que nos prejudique por essa coisa de gangue ou sei lá o quê que ele tá inventando. É mesmo, ele fica lá, eu sou uma gangue, eu sou uma gangue. Aí chega aquele outro pra falar com a gente e ele pega e fica querendo brigar com ele, dar uma briga de gangue. Daqui a pouco nós vamos ficar com o olho vermelho igual antes, por culpa dele. É, mas pelo menos agora eu acho que vai ser um pouco mais difícil, já que tivemos meio que uma proposta de paz também. Hum, pior que é mesmo. Acho que agora não tem mais nenhuma treta. se o Ian não arrumar, né? Por causa que ele é o único que arruma alguma confusão aqui pra gente. Hum, hum, essa você tem razão. E, e, não, não, e você também? Ah, colé, vai me dizer que pelo menos das vezes que eu coloquei você em risco não foi, é, não foi numa estratégia tão boa assim que vou e você reparou. Não, da última vez que você me colocou em risco, eu fui pra Arara Solitária com o olho roxo. Viu? E você reparou o meu plano? Não. Então, foi tão elaborado que nem você reparou. Então, um a zero para a TV. Mas qual é o seu plano? Ah, eu não posso te contar, né? Senão você pode acabar dedurando pra alguém. Então, né? Quanto menos pessoas souber, menos risco poderá ter de um plano fácil. O que é que você quer, maluco? Tá bom, né? Ele ficou em silêncio. Tá olhando pra... Tá olhando pro bumborinho. Ih, será que eles vão brigar dessa vez? O quê? Não, será que eles vão... Mas, mas aqui tem muita briga recentemente? Ixi. Ah, ele ignorou. Eu tava esperando alguma briga. Ô, ninguém quer brigar aí, não? Um com o outro? Não, fica quieto. Na prisão não pode falar nada, senão os outros vão achar ruim e eles vão atacar a gente. Ah, daqui a pouco vai dar o horário mesmo, então eu posso falar isso. Vai bater o sinal, ninguém vai brigar, quer ver? Ô, alguém vai brigar aí, ninguém. Ó, eu ouvi alguém dizendo que a outra mãe tá careca, hein? Fala em sinal. O sinal tá tocando. Tá? Não aparece até uma escola isso aqui. Ah, eu pensei que era um zumbido no meu ouvido. Ih, eu, hein? Mas e agora? Agora, o policial nem tá levando mais nós pra cela e buscando? Ô, tá com saudade de ficar de mão dada com o policialzinho. Você deixou de ser novato, você sabe voltar pra sua cela. E é bom você obedecer antes que ele vem aqui trazendo do jeito pior. Sério? Então é isso? Quando eu deixo de ser novato, ele me leva... Eu posso ir à vontade de andar pela prisão? Não, você não vai andar pela prisão. Você vai voltar pra sua cela andando sozinho. Porque senão, se ele for ir lá te buscar, vai ser pior. Oi? Que coisa, mas os presos podem andar em liberdade por aqui? Alguns sim, que tem algumas vantagens. Mas nós não. Temos que aceitar. Como que nós não? Nós estamos andando livremente por aqui, não estamos? Estamos voltando pra nossa cela livremente. Ah, então só pode dar cela pro pátio. Do pátio daqui de dentro pra cela também. Exatamente. Seguindo a ordem da chamada. Então, vamos voltar lá pro quarto. O que é isso? O que que... O que que tá acontecendo aqui? Chegou, hein? Mas o que? Bota a minha cama no lugar. Bota a minha cama no lugar também. O que vocês fizeram? Por que nós fizemos? Foi vocês que fizeram isso? Olha o que vocês fizeram. Ah, tá. Uhum. Foi nós mesmo. Eu sou o Batman. Esse não é o Batman. Eu quero saber o que vocês dois fizeram aqui pra jogar as camas de vocês desse jeito, hein? Vocês acham que isso aqui é a casinha de vocês? Acho. Ah, o que? Não, não. Para com isso. Mas de certa forma é nossa casa. Não, é a sua casa. É a prisão. Uh, ficou pistolinha. Eu vou pegar sua cabeça e eu vou enfiar dentro da privada. Você vai querer? Não, 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 não. Ele não vai querer, não. Ele não vai querer, não. E por que vocês fizeram isso? É, por que vocês fizeram isso? Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Foi a gente que fez isso. Olha, olha, olha. Obviamente, né? E a gente não achou o que a gente queria. Então, seguinte, o novato, que não é mais novato. Cadê o canivete? Que? Cadê o canivete? Isso mesmo. E não adianta se fingir de inocente, não, que você já foi dedurado pra gente. Um prisioneiro dedurou. O que é o canivete? O que é o canivete? É. Eu não tô com nenhum canivete. Eu quero saber onde tá o canivete. O que? Eu, eu, eu... Fala logo. Eu não tenho nenhum canivete, não. Você não confia em mim, não? Eu sou um novato. Quando eu iria arrumar um canivete aqui? Você não tem problema em ser revistado, né? Ah, não. Pra parede, vai, pra parede. Pra parede, vai, vai. Porra para ele, quem é que manda? Tá bom. Deixa eu ver. Ai, calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá vendo? Eu disse pra você. Eu não tinha nada. Tudo bem, tudo bem. Tá vendo? Ótimo. É, seguinte, policiais, encerramos aqui, tá bom? Ah, finalmente. Já tô querendo colocar... Peraí, 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 peraí. Foi. E você, ô senhor maluco, hein? Ah, eu vou bem. Meu cabelo tá em dia. Eu quero saber como você tá. Quero saber aonde tá o canivete. Pergunte a ele aí, não era ele que tinha? Vocês são companheiros de cela. Talvez ele tenha passado pra você. Não. Passado o quê? Canivete? Não, o quê? Eu não, não. Tô conversando com o amigo, não com você. Tá bom, fica de fora. Tá bom. Se você não quiser apanhar mais. Nossa, onde que tá? Senhor bigode. Senhor bigode, entenda bem. Se tivesse na mão do garoto alguma vez... O que você chamou? Senhor bigode. Eu sou senhor policial, tá bom? Ui, senhor policial. Tá bom, senhor. É o seguinte, você acha mesmo que com a minha sanidade mental o garoto passaria uma coisa tão perigosa que pudesse acabar com a raça dele num simples segundo para a minha mão? E se você estiver disfarçando na frente dos policiais? Vai pra parede, vai. Pra parede. Vai pra parede. Vai, vai. Vai, revista então, vai. Oi, 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 lugar proibido aí. Parece que eu estava enganado, parece que vocês, os dois não estão com o canivete. Mano, não, não, olha. Ou eles estão, né? Só esconderam em um lugar que eu não sei. O quê? Como assim? Bom, mas eu não tenho um grau. Ele deve saber de alguma coisa. Você tem algum canivete? Não fala assim com ele. Vai bichar todo mundo agora pra se visitar o canivete. Seguinte. Bom, eu não achei provas nenhuma sobre o canivete. Então eu vou deixar vocês em paz por enquanto. Tá bom. Eu, hein. Ó, vamos fazer o seguinte. Ah, diga. Seguinte. É, os policiais vão arrumar a cama pra vocês aí, tá bom? Vou colocar em ordem. E se eu ficar sabendo de alguma coisa, ou se eu pegar vocês em flagrante com algum canivete, nem pra solitária vocês vão. Vocês vão num lugar pior. Tomara que isso seja pior mesmo. Ou uma dúvida. A gente pode ficar do lado de fora esperando eles colocarem? É que chega de policiais, me dá dor de cabeça. O quê? Tchau, tchau, tchau.